Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos e irmãs que estão ouvindo este shiúri. Bem, hoje nós iremos falar um assunto bastante interessante que poderá e que pode mudar a nossa vida. Mas antes de adentrarmos ao assunto, eu gostaria de dizer para vocês que o Eterno conhece o nosso interior, o Eterno conhece as nossas intenções, se elas são boas ou se elas são más. Se eu tenho um coração disposto a sempre atender os maus desejos que existem no meu coração, se eu estou sempre disposto a cultivar o mal dentro de mim, isso significa que o Eterno não irá lhe proporcionar a revelação que procede dele. No mínimo, ele poderá lhe proporcionar a oportunidade do arrependimento. Se uma pessoa, ela é, ou ela quer, ou ela deseja a maldade, o Eterno não irá lhe proporcionar a revelação que vem dele, mas, no mínimo, irá lhe proporcionar o arrependimento, dando oportunidades para que aquela pessoa, durante o tempo que lhe resta de vida, para que ela possa se arrepender e bloquear esses maus desejos, que ela possa controlar esses maus desejos. Agora, por outro lado, se uma pessoa que tem o desejo ardente de sempre querer agradar o Eterno, e ela freia esses desejos que prejudicam principalmente o próximo, que nos prejudica, que são os desejos maus, então, essas pessoas, essa pessoa, não só o Eterno vai lhe proporcionar a salvação, como também o Eterno vai revelar coisas extraordinárias para essa pessoa. através das escrituras, através de visões, através de milagres e etc. Da maneira que o Eterno achar melhor. Então, o que eu quero dizer é que não adianta, não adianta. Existem muitas pessoas que dizem, ah, me ajuda a refutar fulano, para que fulano venha parar de falar bobagens na internet, de criticar Yeshua. Veja só, uma certa vez eu disse para essa pessoa, essa pessoa que está criticando Yeshua, essa pessoa que não entende as escrituras, que não compreende as escrituras, são pessoas que o próprio Eterno as cegoas. O Eterno cegoa essas pessoas. Então, não adianta você ficar querendo refutar uma pessoa que outrora ela cria em Jesus, ela cria no Eterno, ela cria em Yeshua e agora ela é um judeu que eles confessam que servem ao Eterno, mas o Eterno interior são raça de víboras, são pessoas que têm o desejo sempre para a maldade. Então, não adianta. O Eterno quer que elas sejam assim. Por quê? Porque, como eu falei no início, as pessoas têm os desejos desenfreados, que não conseguem se controlar porque aquilo alimenta ela, ela gosta de executar essas maldades, principalmente em pessoas. Então, o Eterno conhecendo elas, sabendo da intenção delas, sabendo do desejo que elas têm, que é para a maldade somente, o Eterno cega. E aí ficam falando besteira, e fala isso, e fala aquilo. Eu costumo dizer que eles têm o que merecem. Nós temos o que merecemos. É aquilo que eu digo. É aceita que dói menos, pô. Entendeu? Então, não adianta. Não adianta. A gente fica, às vezes, revoltado. Mas e daí? As ovelhas do Eterno conhecem ele. Não é ninguém na face da terra, ou nenhum ser espiritual, ou demoníaco, que vai fazer essas pessoas não ouvirem a voz de Yeshua. Então, o que nós iremos falar aqui hoje, é algo extremamente interessante, com muita profundidade espiritual, tá? Então, eu peço a você que você sente, presta a atenção, presta bastante atenção ao que nós iremos falar no percorrer desse vídeo, no tempo que esse vídeo estiver rodando, você venha prestar bastante atenção. Veja, o tema é A pedra, a rocha que se tornou a minha salvação, poderá se tornar a rocha da minha perdição. É isso mesmo. A rocha que se tornou a salvação, porque ela veio primeiro, ela vai se tornar, pode se tornar a rocha da minha perdição. Então, a pedra angular que bate de frente com qualquer indivíduo que não aceita. Então, eu vou ler alguns versículos e vamos comentando, justamente para que você comece a entender. Veja, existem muitas pessoas leigas, principalmente das escrituras, muitos neófitos, muitos débeis na fé. E se você se identifica, isso não é vergonhoso, se identifica como alguém que não conhece as escrituras, que não conhece os ensinamentos do machia, não fique triste. Julgue pelo óbvio, julgue pelas evidências, julgue pelo o testemunho. Não, porque o problema que está ocorrendo hoje são pessoas que são débeis, que são neófitos, que são pessoas que não têm um entendimento aguçado, e elas acabam se lançando nesses ensinos de demônios que estão por aí afora, principalmente na internet. É o que mais tem. É o que mais tem. Quando você pergunta para esses que publicam ensinos contrários às escrituras, você procura algo textual, algo acadêmico, algo histórico, para que eles provem aquilo, eles não têm. Entendeu? Então, você vai acreditar em um blá 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 ou em algo histórico? Qual é o óbvio? Por isso que eu digo, julgue pelo óbvio. O óbvio. Eu não posso fazer uma faculdade de juiz e lá na frente, para ser juiz ou advogado, primeiro tem que ser advogado, acho que é isso, eu não posso chegar lá na frente e dizer, olha, eu quero fazer a última prova, porque eu já sei de tudo. Isso não existe. Tá? Então, você tem que começar do zero. A mesma coisa é com as escrituras, você tem que começar do zero. Você tem que começar engatinhando, entendendo, pedindo sabedoria, principalmente ao eterno, aí ele vai te dar. E eu repito, se o seu coração é somente para fazer a maldade, às vezes as pessoas gostam de se fantasiar de bonzinhos. Tem muito disso por aí. As pessoas gostam de se fantasiar de bonzinhos. Por isso, compra chapéu preto, roupa preta, deixa a barba crescer, é justamente para esconder o mal que há dentro deles. Então, por isso que nós falamos, tomem bastante cuidado com qualquer um que usa roupa preta. Tá? Ou qualquer um que use alguma fantasia para esconder aquilo que realmente ela é. Tá bom? Não estou dizendo que todos são assim. Tá, pessoal? Vocês têm que procurar saber e entender e compreender. Julgue pelo óbvio. Você que não tem o entendimento das escrituras, julgue pelo óbvio. Tem muita gente que fala assim, você não entende nada de judaísmo. Veja bem, pessoal, eu trabalho, o meu trabalho que Yeshua me designou é para com os gentios. Eu não trabalho para os judeus. Embora sabemos muitas coisas do judaísmo, mas eu não sou louco de dar, principalmente para um Brasil, um povo brasileiro, um Brasil como esse que foi educado desde berço pela igreja católica. Eu não sou louco e muitos que saem da igreja evangélica que é apenas uma cópia da igreja católica, não mudou nada. Então, a religião já nasce dentro daquela pessoa desde pequenininho, desde quando ela nasce, ela já é levada para o batismo. Então, não sou louco para pessoas que foram criadas nesse berço e nesse lar católico e hoje trazer essa pessoa para cá e dar para ela judaísmo. Na realidade, eu estou dando judeulatria. Eu estou dando judeulatria. Então, a maioria, como nós somos os últimos aqui na América Latina, como eu já disse em outros vídeos, nós somos um país caçula, né? Então, o que quer dizer com isso? Você tem que tomar bastante cuidado. Então, nós não somos loucos de dar para você aquilo que não te pertence. Então, a maioria das pessoas gostam de se fantasiar. Uma certa vez, também, uma pessoa me procurou e falou assim, olha, eu sou judeu, eu tenho meu nome isso, meu nome é aquilo. Já foi falando assim, já. E eu gostaria de me converter aos judaísmo de Nazareno. Aí, você tem que ser cuidadoso, né? Para não... Aí, eu falei assim, você tem uma prova de que você é judeu? Aí, ele falou, que prova? Aí, eu já vi. Falei, ixi, meu pai amado, só o eterno vai ter misericórdia. Então, eu já vi ali, eu já vou tratar diferente com aquela pessoa, vou ter que ter mais cuidado. Então, eu pedi, eu falei, uma certidão, algum documento que comprova que você tem origem judaica. Aí, ele falou, eu acho que eu tenho aqui. Aí, eu falei, caramba, desculpa a expressão, eu falei, poxa vida, é complicado, né? Então, infelizmente, tem muita gente, pessoal, que olha, eu vou te falar, dá vergonha, dá vergonha. A pessoa, ela vai numa sinagoga, ou na comunidade, aí chega naquela comunidade, o Rave, o Rabino, o Roche, daquela pessoa, fala assim, você é judeu, toma roupa preta, toma, aí você vai olhar para os pais deles, ai gente, desculpa, mas infelizmente, eu não quero passar essa vergonha, não. Aí você vai olhar para os pais daquela pessoa, e a pessoa acredita seriamente que ela é judia, que ela é judeu, que ele é judeu. Então, você olha para os pais daquela pessoa a qual eu sei, conheço muitos, o pai é cachaceiro, nada a ver com os cachaceiros, tem muito cachaceiro gente boa aí, viu gente, mas é só uma expressão de palavra, camarada é cachaceiro, bate na mulher, é briguento, é um cara que usa droga, é uma pessoa que está lá aos pés da Nossa Senhora de aparida, que eles chamam, entendeu? É católico, festeja as festas da igreja católica, então, que família judia você vê indivíduo? Fala aí. Então, gente, use o óbvio, tá? Então, preste bastante atenção. Então, nós agora vamos entrar ao estudo, tá bom? E preste bastante atenção. Diz o seguinte, nós conhecemos já a história, algumas pessoas já conhecem, lá de Adão e Eva, né? Então, o Eterno fez roupas de pele para Adão e a mulher e os vestiu. Então, essa roupa de pele, veja só, um animal tinha que morrer aqui, perfeito? Vocês concordam? Isso está em Gênesis capítulo 3, versículo 21, Bíblia judaica completa. Então, se foi feito de pele, um animal teve que ser sacrificado. E esse animal, ele morreu. E a pele, com certeza, a única pele que vai aquecer, que vai nos proteger, que nos protege, que chega 100% de certeza, é a pele de um cordeiro, de uma ovelha, né? Tanto é que as pessoas usam os pelos, né? Você acha que é assim? É para fazer tecido, tudo para justamente para aquecer, né? Para não prejudicar no frio e assim sucessivamente. Tá, o que eu quero dizer é que houve um sacrifício. Então, Adão, ele já entendeu que para vestir a nudez dele, não só a nudez física, mas a espiritual que ele precisava, ele precisava se arrepender do que ele fez. Então, ele entendeu que um animal teria que ser morto, teria que ser sacrificado. E ele passou esse legado para os filhos. Porém, Revel cuidava de ovelhas ao passo que Caim trabalhava o solo. Com o passar do tempo, Caim trouxe uma oferta a Adonai com os produtos do solo. E Revel trouxe também os primogênitos de suas ovelhas, incluindo sua gordura. Adonai aceitou Revel e sua oferta, mas não aceitou de Caim sua oferta. Caim ficou muito irado e sua face expressou tristeza. Isso está em capítulo 4, versículo 2. Então, veja, Caim ele sabendo disso, porque como eu disse que é um legado, passou do pai para o filho. Só que Caim não era para ele levar, embora o Eterno aceita a oferta, tanto é que é uma parte do dízimo que nós vamos ver lá em êxito, que a gente já viu, que você traz os melhores alimentos, e assim sucessivamente. Mas, para expiação de pecados, tinha que ser um animal. e que animal? Um cordeiro. E Hevel trouxe o que? Uma de suas ovelhas. Uma ovelha, um cordeiro. E isso foi passando como um legado de pai para filho, em essência. Lá na frente, nós temos Abraão. Abraão. ele diz entre Beit El e Ai. Beit El é onde o Eterno mora, por isso que é Beit El, é ali onde Adonai mora. Diz alguns Rabinos que ali é o portal. E é por isso que o templo foi construído em Beit El, onde ele construiu o primeiro altar. e ali Avraham invocou o nome de Adonai. Então, ele construiu o primeiro altar porque um legado de pai para filho, o processo de texuvá, de arrependimento, e aí ele construiu o altar. E ali ele sacrificou. Ele sacrificou. Veja só, mais à frente, mais à frente, nós temos Jacob. Jacob, o que ele fez? ele, né, ele, deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver, ouviu o seu pai de Exav e tal, traga uma... Quando, acho que vocês se lembram, quando Exav foi atrás de Jacob, Jacob foi embora. e aí ele foi para um local e ele lá e por isso Itzak chamou Jacob e disse abençoá-lo, ordenou, você não deve escolher uma mulher dentre mulheres do Iti. Vá agora à casa de Betuel, pai de sua mãe. aí Itzak abençoou Jacob e Jacob saiu de Betisheva, partiu direção a Haram, ele pegou uma pedra, está aqui, capítulo 28 de Gênesis, só para vocês entenderem, ele pegou uma pedra e colocou sobre sua cabeça e deitou-se para dormir. colocou-a sob a cabeça e deitou para dormir. Então, por que que ele fez isso? E através disso ele sonhou que ali diante dele havia uma escada apoiada no solo e seu topo alcançava o céu e os anjos de Adonai subiam. Então, repetidamente, Adonai estava em pé perto dele e ele disse sou Adonai e o Elohim de Avraham seu pai, avô e o Elohim de Tzach darei a você seus decidentes a terra sobre a qual você está. Seus decidentes serão tão numerosos como o grão da areia do mar. E a cove despertou do sono e disse verdadeiramente Adonai está neste lugar e eu não sabia. Então, sentiu muito medo. Este é o lugar eternível, está vendo? Deve ser a casa do eterno. Tá? Este é o portão do céu. Por isso que os sábios dizem que ali é o portal. Ele levantou cedo, pegou pedra que colocou sobre a sua cabeça e estabeleceu como coluna. Eu quero que vocês entendam isso. Derramou azeite sobre ela e chamou o lugar de Beit El, casa do eterno. No entanto, a cidade era originalmente chamada Luz na época de Shem e na época de Melquisedeque. Veja, o que eu quero dizer para vocês é que os animais eles iriam ser sacrificados em um altar de pedra. Então, Yeshua ele aponta para o cordeiro que tira o pecado, um cordeiro, né, um cordeiro normal. Ele aponta também para uma pedra, para uma pedra. por isso que Iacov sonhou e imediatamente Adonai estava perto dele. Veja, esse Adonai, está aqui Adonai, tá bom? Como que pode Adonai em toda sua magnitude, em todo seu esplendor, estar perto de Iacov, ser humano inferior e pecador? Não tem como, se não, Iacov teria que morrer. Mas quem estava ali era Yeshua, Adonai, tsevaot em carne. Tá bom? Preste bastante atenção. Isso, isso é para que a gente entenda, porque o Eterno é multifacetas. Ele se manifesta de várias formas e de várias maneiras. Ele é o dono da razão. O ser humano não é o dono da razão, tá? Quem é o dono da razão é o Eterno. Ele faz o que Ele quiser. Se eu disser que o Eterno, que Yeshua não é o Eterno, eu estarei reduzindo o Eterno. Se eu disser que o Eterno pode vir no Senhor idoso até mim, se eu disser que Ele não pode, então, realmente, eu estou, eu sou incrédulo. Eu estou limitando o poder do Eterno. Agora, Ele é incorpóreo? Sim, Ele é incorpóreo, porque jamais em toda sua plenitude divindade, que eu nem sei calcular isso, é só para que a gente entenda, Ele entrar num ser humano, um ser humano derrete, vira pó na hora. Então, Ele é incorpóreo, Ele não tem forma, mas Ele pode se dar forma aonde tu quiser, onde Ele quiser, Ele pode. Ele fez um anjumento a falar, Ele já apareceu em forma de anjo, Ele já apareceu em forma de idoso, está nas escrituras, já apareceu em forma de um homem lutando contra Iacov, então, gente, preste bastante atenção. Yeshua, o Eterno, Ele pode se manifestar daqui para frente agora através de uma rocha, através de uma rocha. Nós temos o momento em que o Eterno pede para Moisés bater na rocha. Moshe, o que ele fez? Eles bateram na rocha. Lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 25, diz o seguinte, se vocês fizerem para mim um altar de pedra, não construam com pedras lavadas, pois se vocês usarem qualquer ferramenta nele, o profanarão. Ou seja, as pedras tinham que ser, o altar tinha que ser construído com pedras do jeito que você pegou, leve até e coloque lá. Não poderia usar instrumentos metálicos, nenhum instrumento para dar forma àquela pedra. Você não podia lapidá-la, deixar ela bonitinha, não, tem que ser bruta, bruta. Então, os animais eram sacrificados naquele altar. E uma coisa bastante interessante é que o Eterno pede para Moshe Moshe bater na rocha, né? Bater na rocha. Então, ele foi lá e bateu na rocha e saiu água. Lembram disso? Eu estou procurando aqui para ver se eu acho, né? Esse momento que eu queria colocar também registrar aqui, mas eu não vou achar. Deixa eu ver. Ele não, acho que não. Mas, vocês lembram quando Moshe bateu na rocha e saiu água. Então, o povo de Israel começou, né? Então, ele bateu na rocha. O Eterno falou, bate na rocha aí que ela vai sair, vai sair água. E ele foi lá e bateu e saiu água e o povo bebeu daquela água. Uma outra coisa bastante interessante é que é que né? É... Deixa eu ver aqui em Devarim, Deteronônimo. Bastante interessante que em uma outra ocasião o Eterno manda eles falarem com a rocha. Fale a rocha. Não é isso? Alguém lembra? E ele foi lá e bateu na rocha. vejam só. O Eterno manda ele falar com a rocha e ele bate na rocha. Então, nós concluímos que através dessa brutalidade, digamos assim, dessa estupidez de Moshe que em vez dele bater na rocha, em vez dele falar com a rocha, ele bateu nos traz um fato inusitado. Né? Nos traz. Por quê? Como que o Eterno manda você falar com uma pedra? Veja, gente, se eu encontrar alguém na rua, né? se eu estou indo trabalhar, indo para a escola, encontrar alguém falando com uma rocha, eu logo vou pensar que aquela pessoa ela tem problemas de cabeça. Ela tem problemas, então eu vou chamar uma ambulância e ajudar aquela pessoa. E isso é algo incomum, isso não é comum. E da mesma forma, era o que tinha que ocorrer naquela ocasião. Moisés, ele tinha que falar e ele movido de raiva e iria ele bateu na rocha e esse foi o motivo deles não entrarem na terra prometida porque o Eterno disse para falar e ele bateu. Há outras canções que mencionam a rocha como a minha salvação. Então, Moisés poderia falar com a rocha sai a água e aí ela ia sair. Né? Isso nos faz lembrar algo que Exu disse a água que eu der nunca mais terá sede. Então, essa água ela é dada para quem fala com a rocha e a rocha da essa água a qual não terá sede é a nossa salvação. ou seja, o Eterno estava apontando que a rocha seria a minha salvação. Então, nós temos lá em Devarim capítulo 32 chegando no final do livro de Devarim capítulo 32 Aparachá Razino que significa ouçam ouçam tá entendendo? Ouçam ele começa a dizer ouçam ó céus quando falo escute terra as palavras da minha boca que meu ensino caia como a chuva que meu discurso se condense como o avalho pois eu aí no versículo 3 do capítulo 32 de Devarim pois eu proclamarei o nome de Adonai venham declarem a grandeza de nosso Elohim a rocha sua obra é perfeita tá aí escrito você pode olhar na bíblia João Ferreira de Almeida qualquer bíblia qualquer bíblia pode olhar e tá lá a rocha sua obra é perfeita o eterno está apontando apontando que uma rocha a sua obra é perfeita em certas ocasiões o povo de Israel ia andando e uma rocha ia atrás deles como que pode isso uma rocha os acompanhavam é porque eu tenho que procurar aqui eu deveria ter procurado mas se você souber coloca o versículo aí abaixo da descrição do vídeo por gentileza então vejam só a rocha a rocha acompanhava eles é incomum se eu ver uma rocha andando eu vou ficar com medo eu vou dizer que assombração é essa né então na época do nosso povo de Israel quando eles estavam andando né eles estavam fazendo estágios a rocha a rocha os acompanhava os acompanhava a rocha estava acompanhando eles então vejam como isso é bastante interessante em certo momento no capítulo 32 de Devarim versículo 15 diz assim Adonai abandonou a Elohim abandonou a Elohim seu criador ele desprezou a rocha sua salvação quem? Yerushurum Yerushurum engordou e chutou você engordou engrossou ficou obeso abandonou ao eterno seu criador ele desprezou a rocha a sua salvação vocês ignoraram a rocha que o gerou versículo 18 gente como que uma rocha vai me gerar e fazendo junção com as palavras de David nos seus provérbios e salmos de Salomão diz o seguinte o eterno e o seu arquiteto nos formou ele formou tudo e é por isso que está escrito vocês ignoraram a rocha que eu gerou então quem me gerou Yeshua a rocha da minha salvação ou seja em Devarim está apontando que a rocha a rocha será a minha salvação só que Israel abandonou Israel desprezou Israel não confiou porque a rocha era a sua salvação outro versículo capítulo 30 isso tudo em Devarim 32 diz o seguinte pois como pode um indivíduo caçar mil pessoas e dois mil homens porém dez mil em fuga a menos que a rocha os tenha vendido aos seus inimigos nós temos uma outra coisa aqui que se eu ver uma rocha vendendo alguém vejam se eu me colocar contra essa rocha que ela representa a minha salvação ela vai me vender ela vai ela ela vai me expulsar ela vai colocar a sua justiça sobre a minha vida até que eu me arrependa tá mais outro versículo que diz capítulo 36 versículo 37 então ele perguntará onde estão seus deuses a rocha em quem confiaram veja que aqui está a rocha com R minúsculo as outras rochas que eu mostrei aqui está com R maiúsculo né está com R minúsculo veja um outro versículo por quê porque existe deuses que são rochinhas rochinhas insignificante a qual as pessoas depositam confiança pois nossos inimigos nossos inimigos possuem rocha pois nossos inimigos não possuem rocha como a nossa rocha até eles podem perceber isso até os ímpios inimigos podem perceber que a rocha da nossa salvação então conclui-se de que a rocha ela não é apenas uma pedra ela é muito mais do que uma pedra ela é a essência agora a pergunta é a pergunta é se essa rocha se essa rocha vejam só se essa rocha se eu não obedecê-la se eu não colocar ela como o meu alicerce em minha vida espiritual o que vai acontecer ela vai se tornar uma pedra pontiaguda uma pedra de esquina de quina para para ir contra você para ir contra mim para ir contra qualquer um que se oponha a ela é meu amigo segundo Samuel capítulo 22 do versículo 47 diz o seguinte vejam só isso está em toda a bíblia gente isso está em toda a bíblia diz o seguinte adonai vive bendita seja a minha rocha exaltado seja Elohim a rocha da salvação olha só a rocha que é Yeshua é chamado de Elohim e Elohim é chamado de rocha da salvação então conclui-se que Yeshua é Adonai a rocha da minha salvação né por isso que Adonai Tsevaot o todo poderoso El Shaddai apareceu do lado de Jacob Adonai e aí e eu disse o que que se Adonai aparecesse do lado de Jacob um ser humano insignificante que nós somos nem todo seu esplendor se Adonai aparecer ele desapareceria então Adonai tem que se reduzir e aparecer do lado dele como homem e que homem era esse eu vou dar um doce para quem descobrir este homem era Yeshua Hamashia e aqui fala que exaltado seja Elohim a rocha da minha salvação isso lá em Samuel capítulo 22 vamos agora para o próximo Isaías capítulo 14 vejam gente isso é muito profundo muito profundo e tem gente besta falando merda na internet por isso tomem cuidado com esses abestalhados com essas víboras que querem te cativar o nosso propósito não é popularizar nós não queremos aplausos de ninguém porque se a gente quisesse nós teríamos todos os meios cabíveis para ser motivos de orgulho para as pessoas mas nós não somos motivos de orgulho pelo contrário nós fomos colocados como palhaços tem gente que tira o barato da nossa vida fala olha lá é igual a igreja deixa ela pensar que é igual a igreja deixa ele pensar que é igual a igreja deixa não tem problema não versículo é como eu já tenho até um vídeo aí embaixo se você percorrer em defesa do cristianismo eu estou defendendo o cristianismo vai lá vai lá vendo o que eu estou defendendo vê lá tá bom para depois você me falar então vejam só capítulo 8 de israel versículo 14 diz ele está ali para ser um santuário ele será mas para as duas casas de israel ele será uma pedra de tropeço presta atenção gente presta atenção pelo amor do eterno capítulo 8 versículo 14 de israel ele estará ali para ser um santuário quem mas para as duas casas de israel ele será uma pedra de tropeço o que que aconteceu com Yeshua me fala qual a coisa boa que aconteceu com Yeshua me fala gente por favor nada pelo contrário o mataram uma rocha que ele obstrui o caminho uma madilha e um engano para os habitantes de eruxalai muito deles tropeçarão e cairão serão quebrados pisados e capturados tá vendo o que que aconteceu com o templo nem vou falar nada né foi destruído no ano 70 entre o ano 69 e 70 se cumpriu que Yeshua disse que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada então isso conclui que Yeshua foi e é uma pedra de tropeço para os incrédulos e uma pedra de salvação para os filhos vamos ler novamente aqui salmos capítulo 62 salmos capítulo 62 diz o seguinte primeiro vamos ler deixa eu ver se é isso o 1 né 61 capítulo 2 diz o seguinte ouve olha o Elohim meu clamor atenta para minha oração dos confins da terra com coração abatido clama a ti olha só clamo a ti põe-me a salvo sobre uma rocha muito acima de onde estou agora e no capítulo 62 do versículo 7 diz somente ele é minha rocha e salvação minha fortaleza jamais será abalada vejam só o salmista falando que a rocha é a nossa salvação capítulo 89 vamos ler capítulo 89 capítulo 89 não acabou não presta atenção não acabou não capítulo 89 diz o seguinte vamos ver vamos ver vamos ver aqui capítulo 89 versículo 27 26 ele clamará a mim tu és meu pai meu Elohim a rocha da minha salvação tem pessoas que diz ah mas como que pode ele sendo Elohim clamou a Elohim está aqui escrito ele clamarás a mim tu és meu pai meu Elohim a rocha de minha salvação então nós estamos lendo aí já fazem 40 minutos mais de 40 minutos de que estamos falando somente de rocha de pedra e essa pedra e essa rocha ela pode significar duas coisas para você ou uma pedra de tropeço que você vai tropeçar e quebrar o nariz e quebrar a cara e até perder a salvação você pode perder a salvação se você a desprezar mas se você a ver como rocha da sua salvação ela vai abrir-se e te dar água da vida a qual você nunca mais terá sede Romanos 9 32 vamos lá agora nós vamos para abrir Radachá Novo Testamento 9 32 diz o seguinte vejam ponho em Tzion uma pedra que fará as pessoas tropeçarem uma rocha que servirá de empecilho mas quem depositar a confiança nela não será humilhado de onde ele tirou isso capítulo 28 16 de Isaías vamos ver capítulo 28 16 de Isaías vejam coloca em Tzion uma pedra provada uma pedra de esquina preciosa uma pedra fundamental firme quem confiar não correrá para cá e para lá tá vendo quem confiar nela não vai perder a salvação vejam a rocha nós não estamos falando de uma pedra normal nós estamos falando do cordeiro que foi morto que sacrificou que derramou seu sangue que verteu seu sangue para que todos aqueles que nele confiam tenham a vida eterna então quem confiar nela nessa rocha não será humilhado vamos lá não acabou não primeira Pedro eita primeira Pedro e ainda tem gente que fala tanta bobagem que diz a Brita Radachá é um livro de rama rapaz olha eu vou te falar uma coisa se roma fizesse um livro igual esse aqui eu ia morar lá viu se roma igreja católica fizesse um livro com tanta exatidão preciosa magnífica espetacular que vem do eterno olha eu ia morar lá bicho porque os caras são bons viu roma vai fazer o que gente ah meu pai vamos lá olha o que que o roma falou já que é roma sobre a rocha primeira carta de Pedro 1 Pedro capítulo 2 vamos ler todinho e aí nós finalizamos portanto livrem-se de toda maldade de todo engano hipocrisia inveja de todas as formas de maldizer as pessoas eu costumo dizer que a Brita Radachá é só aconselhando as pessoas conscientizando as pessoas a mudarem a velha natureza e não ficar você vai ser judeu você não vai você vem para Brito Milar você não pode você não pode participar do peça você não pode participar das reuniões você tem que fazer prova você tem que fazer isso você tem que fazer teste a Brita Radachá não fica nessas coisas não ela fica conscientizando as pessoas a equilibrar a maldade que existe nelas potencializar o bem e frear né frear a maldade que existe em nós em todos nós existe sejam como recém-nascidos sedentos ao puro leite da palavra para para que por meio dele cresçam para a liberdade porque vocês aprovaram que Adonai é bom à medida que se aproximam dele a pedra viva rejeitada pelas pessoas mas escolhida por Elohim preciosa para ele vocês mesmo como pedras vivas estão sendo utilizadas na edificação de uma casa espiritual para serem corranim separados para o eterno a fim de oferecerem sacrifícios espirituais aceitáveis a ele por intermédio de Yeshua o Messias esta é a razão de Utanar dizer vejam ponho em ticiono uma pedra uma pedra angular escolhidas e preciosa e todo aquele que põe sua confiança nele ou nela com certeza não será humilhado portanto para vocês os que mantêm confiança esta pedra é preciosa está escrito isso mesmo é preciosa mas para aqueles que não confiam está escrito a mesma pedra que os consultores rejeitaram tornou-se pedra angular e também pedra que faz as pessoas tropeçarem e rochas sobre a qual caem vai quebrar a cara tá bom fica acreditando em qualquer um aí fica vai quebrar a cara você pensa que está tudo certinho ai está tudo bem você faz uma merdinha ali outra merdinha acolá né você não é diferente de um bandido que rouba não eu estou falando de todo o coração você não é diferente de um bandido que aparece no cidade alerta que aparece no Brasil gente lá sendo preso você não é diferente você só não tem coragem de fazer o que ele fez mas por trás disso você se esconde então meus irmãos obedeçam o eterno sejam tementes a ele não adianta ele conhece o interior como nós falamos no início desse vídeo eles tropeçam na palavra desobedecem a ela como foi planejado vocês porém são o povo escolhidos correndo indo o rei a nação santa o povo pertencente ao eterno para que porque para louvar aquele que o chamou das trevas para suas maravilhosas luzes anteriormente vocês não eram um povo mas agora são povo do eterno antes vocês não haviam recebido misericórdia mas agora recebem queridos amigos insistem que vocês como estrangeiros e residentes temporários ou você vai ver para sempre aqui não né então é temporário não ceda aos desejos de sua velha natureza sempre em guerra contra vocês vivam porém de forma honrosa entre os pagãos porque ainda que eles o acusem de praticar o mal como resultado da observação de suas boas ações possam dar glória ao eterno dia de sua vinda por causa do senhor submetam-se toda autoridade humana quer o imperador autoridade suprema quer governante como enviados dele para punir praticar o mal e honrar os que praticam o bem eu não vou mais me estender mas vejam a mesma pedra que está lá em Gênesis que está lá em Êxodo que está lá em Devarim que estará nos profetas que estará em Isaías que está lá em todas as escrituras e agora na Brita Radachá é a que vive agora a pergunta é diante de tantos os fatos que eu te mostrei aqui que você está acompanhando na sua bíblia nós estamos falando alguma bobagem gente nós estamos falando alguma besteira aqui nós estamos querendo se promover nós estamos querendo se promover para ganhar honra dos homens elogio dos homens não pelo contrário nós estamos aqui para fazer a vontade do eterno e para falar o que ele quer não é o que você quer o eterno não cede a desejos humanos a não ser que essa pessoa seja um filho porque qual é o filho que pede ao pai uma pedra ou um pão ele dá uma pedra né qual é mas vocês que através das más obras fazem o mal não sois filhos mas filhos das trevas então eu falo para vocês confiem em Yeshua isso não é uma religião gente judaísmo eu costumo dizer não é religião judaísmo é um estilo de vida aprimorado para o eterno religião são essas que estão aí por aí afora nós não temos religião nós temos uma bandeira nós temos um título mas não temos religião então eu deixo esse vídeo para você você que está aí às vezes está feliz está feliz porque está ouvindo isso são palavras de consolo que vão te ajudar a chegar no machia né e por outro lado existe também pessoas que estão com raiva que às vezes não chegou nem no metade do vídeo já muda já muda já muda atrás daquilo para satisfazer os seus desejos então como o eterno conhece o nosso interior voltando o que eu falei desde o início como o eterno conhece o nosso interior ele não se revela lá para você em toda sua divindade no mínimo ele pode te conceder a oportunidade para que você se arrependa dia após dia fora isso não mais arrependeu-se voltou colocou o temor no coração então agora obedeça e siga em frente siga em frente nós temos o que merecemos você tem o que você merece se você está cego é porque você merece isso se você não está cego e está ouvindo e entendendo claramente e compreendendo você tem o que merece que o eterno abençoe a todos em nome de Yeshua ou Machia amém